Fala Vaquei, tudo bem com vocês? Hoje é isso mesmo, eu vou dar adeus para a minha bike, adeus para a minha calanga, porque não dá mais para pedalar e eu vendi a bicicleta e agora eu vou pedalar 10 quilômetros para levar a bicicleta até a pessoa, até o comprador, que é um amigo meu. E é bom, agora eu vou pedalar aqui e tentar registrar um pouco desse caminho para vocês, né? É isso. Saindo aqui de Aparecida, uma Goiânia, como se fosse muito longe, é do lado, mas estou saindo de Aparecida de Goiânia e indo para Campinas, que é onde eu tenho que deixar a bike. Gente, comecei a pedalar agora e já estou cansado, acho que é essa máscara, não estou acostumado a pedalar de máscara. É um pouco mais tranquilo, então eu posso filmar agora. Quando eu comprei a bicicleta, eu queria... comprei para ir para o trabalho, comprei para trabalhar mesmo, porque eu economizava, às vezes, em combustível, passagem de ônibus e ainda me exercitava. Então a bike me ajudou bastante, apesar que logo depois que eu comprei a bike, eu parei de trabalhar no lugar que eu trabalhava e mudou a minha rotina, acabou que eu não pedalei como deveria. Acaba que a maioria das pessoas de cidade grande não usa a bicicleta como deveria, deixa ela mais encostada, meio que joga o cheiro fora, só que não deveria ser assim. As pessoas chegam a aproveitar, e eu falo até por mim que eu deveria ter aproveitado mais, de ter pedalado mais, ter mantido o ritmo, né? Aqui, olha o jeito que eu estou agora, não andei nem 2, 3 quilômetros, já estou ruim. Se eu estivesse pedalando sempre, eu não estava assim, eu ia estar com o preparo lá em cima, eu não ia estar sentindo falta de academia nessa pandemia. Então, acho que as pessoas deveriam ter mais o hábito de pedalar, de caminhar, fazer exercício físico, e sentir um pouco da natureza com o arturo, é muito bom, tá lá assim? Como eu já falei em vários vídeos meus, andando de bike, um dos principais problemas de ter bike em cidade grande é o trânsito, o pessoal não respeita, o pessoal acha que você tem que sair da frente, te coloca meio do caminhão, ônibus, mas o pessoal está lá achando que tem que te colocar medo para te derrubar. Aí, às vezes, você tem que se redobrar de cuidado, porque senão ferrou. E eu aqui gravando, morrendo de medo, né? Agora é este percurso, que minha bike já faz quase que sozinha, porque era o percurso que eu fazia para ir trabalhar, agora quase todos os dias eu estava nele, ela já vai meio que no piloto automático. Estou dando até saudade de ir pedalar para o trabalho. No meu local emprego, eu não consigo pedalar. Como eu sou representante de vendas, alguns clientes não aceitam eu chegar suado, de capacete, né? Estou pegando muito o sol, e aí que eu chego fedendo. Já estou praticamente na parte final do percurso, foi até rápido. Praticamente só meia hora de pedalando. E um fato engraçado sobre a minha forma de pedalar, que eu nunca disse nos meus vídeos, porque eu fiquei de fazer mais vídeos. E praticamente não fiz, né? Porque acabei parando de pedalar. Mas o fato engraçado é porque normalmente eu tenho o hábito de achar que o freio de trás está na mão canhota e o freio da frente está na mão direita. Normalmente as bicicletas vêm com o freio traseiro na mão direita, porque a maioria da população é destra. Só que como o meu irmão é canhoto, a gente meio que arrumava a bicicleta dele para canhoto, colocando o freio traseiro na esquerda. E eu acabei acostumando com isso. Então agora que eu vou pedalar alguma, usar alguma bicicleta dessas normais, eu sempre confundo e quase bato várias vezes. Quase causo alguns acidentes. Mas é um hábito que é só acostumar de novo. Ai, está me dando dorzinha de ter que despedir da bicicleta. Que dificuldade. Me acompanhou em tantas estradas aqui nessa Goiânia. Na verdade foram muitas não, só foram quase as mesmas sempre. No máximo eu pedalava de uma ponta a outra da T63 também. Ai, mas está dando uma dorzinha. Vou sentir saudades, né? Será que a fase Olavo Ciclistinha vai acabar? Não sei. Não, Olavo, não me abandone. Não, Olavo, não me abandone, Olavo, não me abandone. Cheguei ao fim do percurso. Agora é só esperar o comprador da bike chegar. Espero que ele faça bom uso dessa bicicleta. Estou quase chorando aqui. Estou muito emocionado de ter que vender a bicicleta. Estou quase me arrependendo. Oh, vida. Meu coração está apertado, mas vai ser melhor. Esse é o comprador da bike, minha amiga Biane Langda. Tomara que faça bom uso da bicicleta. É isso, vá, que entreguei a bike, entreguei a bicicleta e todos os acessórios também que eu tinha, né? Capacete e tal. E agora é ir andando até o trabalho da Marisa para pegar uma carona com a minha cunhada e voltar para casa. E vai ser isso. Muito obrigado. Já deixa o like neste vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. E já deixa aí nos comentários se você tem o hábito de pedalar também. Porque agora eu não vou ter mais, né? Mas é isso. Até mais. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.